Bom dia! Bom dia! De muita chuva de novo! Vocês vão deve estar escutando barilho na telha. Mais uma vez, foi muita chuva, molhou a minha sala. Eu tenho uma cômoda na sala, perto do meu espelho, que eu faço formas fortes. Eu até mostrei o meu trilho vermelho em cima. Molhou, eu não sei nem se eu não vou perder aquilo lá. Eu odeio esperar secar pra ver o que vai acontecer. Mas foi muita chuva, muita, muita chuva. Relampeou, atorvejou, raio. Foi um caos, muita chuva. Molhou muito a casa em volta, sabe, assim, dezessete. Chega uma hora que molha tanto que não tem por onde ir água, né? Mas, estamos todos bem, tudo em pé. Estou olhando para as minhas sopulentas daqui. Estou logo para ir lá. Vai dar uma piada de perto, mas está chegando muito forte. E o dia de sábado começa assim. Ontem de noite eu fiz esse cachorrinho de salsicha. Lembra que eu falei que eu ia comer, que eu ia fazer de novo? E fiz uns pastéis. Para a gente. Aí a gente conversou bastante. A gente conversa. O gaúcho tem muito de alemão, de italiano, de português, essas coisas. Todo mundo fala junto, todo mundo fala alto. Não quer ver as coisas, não quer assistir música. Três pessoas, parece que tinha 30 aqui dentro, né? Mais a Lúcia, que fica em volta, mais a Pimpim, pedindo comida. E a Mia só nos camotei, assim, meio que se escondendo. Mas estava super bom. Bem bacana. A gente riu bastante, conversando bastante. Aí eu aguentei, fiquei até umas 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 horas aqui. Aí começou a relampiar muito e eu já... Aí eu já fico medo. Medo de que aconteça alguma coisa e eu não possa resolver isso azuleiro. Aí eu resolvi isso que bem e fui dormir. O primeiro a um fui deitar, na verdade. Aí eu estava, será que o soninho que está cansando, está no soninho? Aí deu um raio. Mais um raio. Eu dei um pulo na cama, mas um pulo que eu me assustei. Assustei o pai, assustei a gata, assustei a Pimpim geral. Aí a Pimpim estava dormindo no outro quartinho. Daí nós trouxemos a Pimpim para cá porque ela ficou assustada. A gata com aqueles olhos está ao lado de mim. E o pai, tu não pode. Mas eu me assustei. Fazer o quê? Estou assustada. Estou. E foi uma festa. Mas eu consegui voltar a dormir numa boa, tranquila. Eu estava cansada. Desculpa. Bom dia. Olha o nosso cafezinho virgem. Vamos lá tomar um cafezinho. Acordar esse corpinho, né? Não tem o que fazer. É ficar aqui fazendo o que tem que ser feito mesmo. Não tem o que fazer. Ok? Qualquer coisa volta mais tarde. Tá bom? Bom dia. Resolvimos sair lá no super mais cedo e comprar umas coisinhas no final de semana. Comprei o coco que eu estou juntando para fazer uma receita, mas não vou fazer esse final de semana. Vou fazer, eu acho, no outro. Aí vai e comprou presunto. Dois pedaços de queijo, porque ele vai fazer pizza de noite. Compramos a comidinha da Mia. Compramos a comidinha da Pimpin. Esse aqui estava R$2,05. Esse outro aqui estava R$1,79. Ele é um pouquinho menos. Ele tem 30 gramas menos. Mas a Mia come muito devagarinho. Então dura igual como se fosse o da Pimpin. O queijo estava... O preço do quilo está R$18,90. Daí a gente resolve pegar dois pedaços. Que a gente, semana passada, a gente não comprou o queijo. Presunto também está ao menos preço R$18,90. Esse coco 100 gramas, ó. Eu paguei R$2,95. Eu achei o preço super barato. Mas eu não sou uma pessoa assim que usa muito coco ralado. Então, posso estar equivocada, né? Aí o Wagner comprou essa linguiça aqui. Ó, tipo calabresa. Deu R$8,34. R$17,90 o quilo. Uma parte a gente vai fazer na massa hoje no meio-dia. E a outra ele vai fazer a pizza de noite. Nós compramos também... Cadê a areia? Deu aqui que botou areia. Compramos mais um pão de sanduíche. Compramos... Ele está botando água esquentar para fazer chimarrão. R$2,75. O pão nós pagamos R$4,39, se não me engano. Ele comprou mais umas cervejinhas. Que está aqui. E compramos um saco de areia para trocar a areia da minha. Eu não sei onde é que ele botou. Aqui, ó. Uma bagunça que está isso aqui. Ai, que vergonha. Não tem vergonha nada. É só assim as areias. Porque eu vou ter para lavar. Esse aqui é o meu mini-estoque de coisa que eu tenho para fazer. Aqui tem mais uma baguncinha também. Então, é isso. Foi isso que a gente comprou. E as nossas compras deram R$60,49. Nós criamos uma meta para a gente. Para a gente utilizar no final de semana. Então, esse valor que a gente coloca de R$60,00 é um valor que a gente coloca para a gente cumprir essa meta. Claro que se exceder um pouquinho, tudo bem. Mas a gente não está... Como é que eu vou dizer assim? Para ver se vai dar certo. Então, a gente determinou esse valor. E está dentro do valor. Ok, então. Conseguimos fazer as compras dentro do valor que a gente determinou. Gente, olha o que a Fê me trouxe. E eu estou aqui assistindo uns artesanatos, uns vídeos de artesanato que eu gosto. Umas coisas bem diferentes. E olha isso aqui. Que delícia. Pipoca com chocolate e coco. Que delícia. E olha o que eu estou aqui. 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 Olha o que eu estou aqui. E olha o que eu estou aqui. E olha o que eu estou aqui. eu estou aqui. olha o que eu estou aqui. eu estou aqui. olha o que eu estou aqui. 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 um pouquinho lá. com baguerda. agora. tá dando jogo. eu estou aqui. agora. vou prender meu cabelo. com a minha pirainha. Pra deixar ele secar E é isso Então, fiquem com Deus Se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo Tchau